Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal e hoje venho com o meu book haul de Maio. Maio foi aquele livro que eu li bastante e poucos livros chegaram com a carga, mas não significa que eu tenha leituras que vou ter falta de leituras. Algumas, alguns autores falaram comigo para fazerem um livro bem-vindos, é claro, mas hoje é 3 de junho e não chegarem cá à casa. Portanto, eu vou fazer aqui o resumo dos livros que me chegaram. Não foram muitos livros e estes foram essencialmente comprados por mim, porque eu também mereço. E uma das coisas que aconteceu neste mês de Maio foi que eu empenhei não só a olhar para promoções, mas também para livros que eu já queria ter aqui na minha estante há algum tempo. E foram livros que, em um ou outro compasso, eu pensei, se eu tivesse estes livros cá em casa, eu já os tinha lido. Portanto, eu empenhei-me também em trazer mais autores portugueses cá para casa. Temos este mês também a decorrer o Literatura, o Gata de Fátima. Portanto, foram livros que, ou são livros que, se eu conseguires, quero muito ler neste mês de junho. Portanto, aqui sem mais demoras, vamos a isto. Então, um dos últimos livros chegados cá em casa foi aqui, Felicidade, de João Tordo. João Tordo é um autor que eu gosto imenso. Falta-me ainda, principalmente, os últimos livros dele, que me faltam cá nas minhas estantes. E, quando eu tinha aqui o vale do meu aniversário para gastar até a primeira semana, ou não sei o que foi, ali de maio, eu disse que, pelo menos, um dos livros que eu iria a escrever era um autor português. E aqui está, já João Tordo, Felicidade comigo. Esta já é a sexta edição. O vencedor do Prémio Literário do Romance Namora. Eu estou em Sol. Portanto, finalista grande do Prémio do Romance e Novelo à Tune, Lisboa 1, 1973. Eu confesso que, eu confesso que este livro, na altura, quando ele saiu, foi muito falado. Eu já não lembro da história dele e ainda bem que é para eu entrar na leitura, tipo, a saber, ó, bala. Mas é aquele livro que me já disseram que é muito bom. Já quando eu estava a fazer o unboxing e tudo, recebi imensas mensagens de pessoal a dizer que eu tinha que ler e que, pronto, eu ia-me fascinar por esta história, como já é habitual, nas histórias do João Tordo. Portanto, se eu tiver a oportunidade pessoal, fica aqui prometido que eu vou ler aquele livro. Ok? Ainda me faltam os últimos lançamentos dele, mas quero muito, muito chegar àquele. E ainda quanto mais, o João Tordo também, a Mortes, que agora na feira do livro de Lisboa, lançou o terceiro volume da série da inspetora Pilar Ben Amor. Portanto, eu já estou curiosa também. Eu já quero ter esse livro cá em casa. A Cidade que Nunca Morreu. Prato, tenho os quantos. Que ainda não quero ter cá em casa. Eu não consigo. Ai, os escritores têm que ir com mais calma. Escrever os seus livros, lançar os seus livros. Porque se não, com tanto livro bom e de tanto autor que nós conhecemos, ou que estão a sair boas revivos, ou que nós queremos ler, autores que já sigamos, ou autores que já ouvimos falar aqui e acolá, vocês estão a lançar os livros todos ao mesmo tempo. E assim não dá. Assim não dá para nós lermos tudo. E prexermos a tudo. Ao ontem, é assim. As editoras, ou o mundo literário, que inventam uma profissão para nós ficarmos aqui todo dia e toda a noite a ler. 24 horas a ler. É o nosso trabalho. Tem que ser muito bem formular. Atenção. Porque isto só a ler e a dar conteúdo e a dizer, pessoal, vocês que leiam ou que não leiam, ou que isto, ou que aquilo, para mandar o seu trabalho. Isto não é só ler para apanhar a chuva lá fora. É o solo. Ou está... Ou está... Parece que estão umas bruxas a casarem. Se está solo e está muito, muito... Muita chuva. Portanto que já houve as cheias e tudo aqui pela nossa ilha. Mas, recuando aqui ao assunto que nos traz. Outro livro também que eu escolhi para trazer cá para casa, para, dependendo do meu aniversário, para usar o novo álbum que a Luke nos dá, os apoiados e a todos. E a todos os... Agora estou-me a faltar a palavra. Diz que lá antes. Pronto. É um clássico. Já tive... Eu há pouco estava a falar com uma colega aqui do mundo literário, do canal, do Luke Instagram, e que me estava a dizer, Oh, Ana, eu vá ler esse livro. E eu fiquei completamente em resseca literária quando eu li esse livro. E, escusado, será dizer a vocês que eu já estou com medo de uma coisa pavirosa. Porque o mês de Maio eu li livros mesmo tão, tão bons. Eu atualmente estou com duas leituras que estão a ser muito, muito densas. E ainda quando mais me venham a dizer isto, eu estou super, super assustada. Estamos aqui a falar de A Volta ao Mundo em 80 dias de julho e inverno. Esta relógio... Esta... Esta relógio... Esta edição da Guerra e Paz. Esta é a única versão portuguesa atual, com as 58 ilustrações originais da primeira edição, e o fidelíssimo mapa da viagem da circunavogação. Isto é aqui, há umas... Ah, tem a minha loja, está em tanto. Está em tanto. Eu já estou a ver que isto vai ser outro parceiro com a Ana Karenina. Pronto. Resumindo e concluindo. Agora, dois livros que eu comprei logo ali no início do mês e eles estavam em permissão, ou ia qualquer coisa para o Cartão Continente, ou whatever, pronto. Eu tinha que trazer outro autor português a cá para casa, que eu estou com uma curiosidade medonha para ler esta autora. Ela já lançou também o seu segundo livro, ou terceiro, espera. Segundo, segundo. A Sol foi o segundo. E eu tive que ir buscar primeiro As Coisas que Faltam de Rita da Nova. Este foi um livro também que eu já ouvi falar muito, muito bem. E, igualmente, como eu quero ler Rita da Nova, eu quero ler Maria Francisca Gama. Quero ler João Torto. Quero ler ali o terceiro, que ainda me falta, de Bruno M. Franco, que eu vou ver se chega isto nisso também a ele. Ele agora lançou até o quarto da série Imortal. Quero ler uma série de autores portugueses e isto está terrível para nós conseguimos chegar a tudo. E bem, pessoal, agora, o último livro que eu tenho aqui para vos falar tem sido uma autora que tem sido muito, muito de saudade e, pelo menos, pelo que eu saiba, ela já tem três livros e editados cá em Portugal. Eu ainda não li nenhum, mas comecei aqui com um dos livros mais bem falados dela, A Breve Vida das Flores, de Valerie Perrin. E, dizem também outros livros que eu vou ficar a tocar chão à cova. Portanto, eu acho que foram poucas compras, mas compras conscientes, boas compras, livros e livros que eu, provavelmente, eu, se calhar, vou fazer uma piscina cá em casa, com tanto langramejar, com tanta emoção, com que estes livros vão despertar. Segundo que vocês me estão a assustar, porque eu vou me emocionar, que vou ficar isto, vou ficar aquilo, eu, se calhar, vou fazer uma piscina em casa. Se calhar, é a melhor de não ler nenhum isto nisso. Ah, e esta é a Valerie Perrin, já é a 13ª edição. Oh my god, estou feita ao bife. Estou feita ao bife, aqui com tantas boas novidades literárias que têm saído. E que me chega a casa. Mas e quantas edições? Ai. Portanto, que este mês de junho, e agora só para fazer aqui um pequeno desabafo, também para terminar este vídeo, porque eu esqueci-me de fazer o... Eu não me esqueci, o vídeo de resumo de leituras de onde mais já estava muito comprido, então disse, se eu for fazer o desabafo, assino um vídeo mais à parte e agora aproveito também para fazer aqui. Então, o My Rose foi um projeto que eu iniciei de raiz, foi um projeto que me deu imenso trabalho, deixou-me super cansada, porque eu li muitas boas leituras no mês de maio. E agora, eu estou com duas leituras densas, duas leituras que parece que não me desenvolvem, e já estou até na dúvida, ali a querer ir buscar um livro mais divertido, porque eu acho que o meu emocional está ainda tão cansado de maio, que eu parece que nada me flui agora em junho. E agora em junho nós ficamos, é já aquelas leituras mais de praia, mais divertidas, mais soft. E com estas leituras a dizer o que eu vou ficar, de caixão à cova, ao pessoal, isto, isto, não sei, não sei o que é que vai dar. mas foi um desafio que sou promulgado, eu fiquei muito, muito cansada em organizar, e estar sempre com o conteúdo, já saí do canal, sempre a tornar-me dinâmica, e com toda a minha vida ao redor dos livros, não é, porque a minha vida não é só ler, não é só criar aqui conteúdo, não é só ir despejar umas fotos lá para o Instagram, eu tenho todo o mundo, cá fora temos assim. E foi aquele mês que, que eu, muitas vezes, pus-me a pensar até que ponto, é que, por exemplo, eu ali, a ler Intoxicação Digital, o Augusto Cury, não deveria ser mês, o junho, um mês mais tranquilo, ou um mês que eu fizesse até, sei lá, até uma breve pausa, para fazer também um descanso aqui, e recuperar aqui algumas energias. E, por enquanto, o descanso que vou ter, é que daqui a dias eu estou de férias, pronto, essa é a melhor, a melhor parte, eu estou inquieta para entrar de férias, eu aqui, mas, o que acontece é que eu, até entrar de férias, eu tenho uma longa lista de trabalhos, e de planos, e de consultas, e de tudo, e mais alguma coisa, que a pessoa já está, a explodir, vocês imaginam uma panela a ferver, água, pronto, eu já estou quase nesse ponto de evolução, então, este mês de junho, eu não estou a parar de todo ler, eu não estou a parar de todo deixar conteúdo, obviamente, mas, se digo, este mês de junho, eu ia ter uma TBR mais livre, e eu ia me ler aquilo que me apetecesse, e, pronto, visto que essas leituras estão assim, mais calminhas, não é, eu se calhar, vou buscar algo mais, divertido, para também, a usar aqui o meu astral, a subir, porque, parece que nunca mais vejo as férias longe, é assim, cada dia que passa, parece que está, um centímetro assim, mais esperto da pessoa, e eu só vou acreditar, quando chegar a altura, de tirar a despedador, e de ficar, na cama, finalmente, a fazer aquilo que eu quero, e bem me apetece, que nós fazemos, e que costumamos fazer nas férias, mas, mesmo assim, eu estou a olhar ali, para a minha lista, de autores portugueses, que, enviaram-nos, os seus livros, no mês de maio, e eu estou-me já a sentir, um bocado, causa, aqui, a dor cá dentro, daquilo que eu acabei de dizer, portanto, isto é uma mistura, aqui, de feelings, que eu estou, a sentir muito, estou-me a sentir, de tanto lado, por um lado, a pressão, e a palavra que eu dei aos autores, mas, para o outro lado, eu sinto-me, terrivelmente cansado, a nível emocional, portanto, eu não sei o que é que vai sair, deste mês de junho, ou se lá, que saiam muito boas leituras, que eu não consiga parar, deste mundo, que não me afaste, mas, se tiver que ser, o que tem que ser, tem muita força, e pronto, vou deixar que, tudo leve, simplesmente, e pronto, vamos ver o que é que vai ser, deste mês de junho, ao mês de julho, já recomecei com os livros da sorte, também, como vocês puderem ver, portanto, pronto, vou tentar, não me alusentar de todos, mas tentar pausar, não vou dizer, a nível de leituras, mas pausar a nível de conteúdo, porque isto, fazer toda, a parte de gerir, por trás das câmeras, isto, acaba por ser, às vezes, um bocadinho, não vou dizer exaustivo, porque eu tenho o gosto, mas, acaba por ser, também, um bocadinho, não digo, também, sentido de responsabilidade, ou de compromisso, mas, digo que, acaba por ter, aquele impacto emocional, que tem o seu, o seu Q, e que acaba por pesar na balança, portanto, pessoal, aqui, um desabafo, vamos agora relaxar, energias, para dar-vos, aqui, a minha despedida, deste vídeo, espero que tenham gostado, caso já tenham lido, algum daqueles livrinhos, vocês que me digam, nos comentários, por favor, vocês não digam, que vai ser livre, para fazer piscinas, cá em casa, porque, pronto, isto, com as cheias lá fora, isto já está a fazer, piscina, tudo que é lado, não preciso criar piscinas, cá dentro, portanto, digam da vossa justiça, tudo aqui em baixo, eu vou gostar muito, muito saber, e quanto a mim, eu deixo-me ficar aqui com um beijo, e tchau, até um próximo vídeo. e tchau,